E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente tô aqui, hoje aqui no sítio, na casa do Francisco Sofoneiro. Você é filho de que, gente? É o Francisco Sofoneiro aí, né, Francisco? É, você é filho de que? O meu pai já morreu, Francisco. Quem é seu pai, hein? Era o futuro aí. E era, não era? É o Francisco Sofoneiro, né, Francisco? Tô com a revista. Tô com as cocadinhas, Francisco. Quer dizer que tá assim, a revista, né? É, cá tá Sofoneiro. Essa monta é nova. É velhinha, cadê? Aqui é a casa do Francisco. Pega o olhar aqui, pega o olhar aqui. Gente aí, gente, pra sentar aí. Pra correria grande, né? Cadê as cocadas? É boa? É. É o Francisco. E a fazenda de Filadelfra é grande, Francisco? Fazenda é grande, né? É, fazenda também. É, e o Arlan, oi. Vinhão. Cadê as cocadas? Cadê as cocadas? Vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês. Acho que o Sofoneiro vai tocar umas modas aqui pra gente, né, Francisco? Toca aí, Francisco. Mas é só assim, é essa, né? É, é. Como é que veio aqui, você? Fui, tá com tempo. Aquela moda é nova? É velhinha, mais cego, né? Moda. Tá bom? Toca a musga aí. E a musga de Filadelfra? Vai fazer a revista, não vai? Uh, tá bom, né? Toca o Filadelfra aí. Oi. Ah, a musga de Filadelfra. Não é boa? É boa toda. Pode guardar? O Nego de Chiquinha. Eu gosto. Toca o Filadelfra. Boa, né? É, boa tudo. Só que é essa, né? Só. Tem barra não? Tem não. Oi? Uns 3 milhão só Fona dessa aí. É 3 milhão essa? É, 2 milhão. É caro. É caro, é barra. Só quem tem é quem tem dinheiro, né? Tá com uma facuna dessa, né? É, muito dinheiro. Não é muito é barra não. É não. É tão. Não. Morar onde? Saloá. Vai fazer a revista. Boa, trago. Tá ali o Siriri, ali, né? Tá bom, tá o toco. Tá. E o Siriri é valente, é, né? Ah, de vez em quando eu... Ó, se coçando. Eu amarro ele. Você é igualão, ouve? Vi não. Sim. Eu vi Israel. Israel tava ali. Ah, não que era, hein? Tava Israel e Vitor. É. 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 Não é boa a facuna? É, é boa. Só que é essa, né? Só. Não tem que ter safuna no mundo ainda. Tem. Por que só tinha essa, hein? Por que só tinha essa? O Francisco safoneiro é um show de bola, né, Francisco? Manda um tchau aí pro pôrra aí. Tchau aí pro pôrra aí, né? É. Aqui, gente, tô aqui na casa do Francisco safoneiro. Tô todo. Né, Francisco? Tô tocando safone aqui. E a gente tá encerrando o vídeo por aqui, né, Francisco? Tô. É isso aí, galerinha. Valeu e até o próximo vídeo.